Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui informar as promoções de final de ano aí no meu site, tá? Então você entra no www.professorfabiosabino.com.br Você vai vir aqui no link, aqui ó, promoções, tá? Aqui no link promoções, eu vou enviar embaixo aqui, mas aqui são os cursos, tá? O curso de hebraico antigamente, quando eu vendia, era 750, então o valor está reduzido, tá? No banner está 750, mas isso aqui é valor só de final de ano. Então se você comprar os dois, você vai pagar esse valorzinho aqui, tá bom? Muito mais barato com certificado, suporte via Skype, material didático, etc e tal. Então não perca essa oportunidade, vai ser só final de ano. Então até dia 31, dia 1º de janeiro, essa promoção vai embora, tá? Você vem aqui abaixo, a barra de rolagem, vem aqui na outra página, aqui gente, ó. Curso de exegese, eu acho pra quem conhece grego. Curso de Hermenêutica e a série Deturpação em Novo Testamento, que era 160, abaixou pra 140, ganhando o livro. São 8 DVDs que eu lido, as deturpações que existem no livro de Mateus Apocalipse. Então, você quer saber o que foi deturpado, o que foi alterado, o que foi omitido de Mateus Apocalipse? Esse é um excelente material que você pode adquirir. O valor desse curso tá aqui embaixo, aqui ó, bem reduzido. São 8 DVDs, ainda ganho o meu livro, o de Ribavirê, que é esse aqui, tá? Esse livro aqui, tá bom? O manual de exegese, que vocês conhecem, ele empréstimo não tem mais, só em PDF, tá bom? Então está aqui, ó, meu manual de exegese, que eu faço uma crítica em Ezequiel 28. Então, o valor promocional, é só entrar no meu site, no botão promoção, e vocês virão. Aqui, gente, todo mundo fala o mito da trindade, do valor promocional, estava 102. Ainda ganhava o DVD, Jesus morreu na cruz pra perdoar pecados. Agora já abaixei muito mais o valor, então depois vocês entram lá, vocês vão ver qual o valor que está. Debate, que teve eu e o Rubens. E aqui você tem o valor promocional de comprar o meu livro junto com o DVD. Então não perca essa oportunidade. E aqui você tem as sete igrejas do Apocalipse. Também todos com valor reduzido. Então você vai entrar no botão promoção no meu site. Poxa, mas como que compra, não sei comprar. Tem um vídeo aqui, ó, esse aqui é um vídeo explicativo, que explica como você comprar no meu site. Aceita boleto, aceita cartão, parcela no cartão, no boleto ou não parcela, somente no cartão. Ou se você quiser comprar à vista, só entrar em contato comigo aí, aqui via contato, e eu tiro as maiores informações, tá certo? Então não se esqueça, a valor promocional até o final desse ano. Então se você ainda não adquirir meu produto, Série Deturpação é um excelente material. Mito da Trindade é um excelente material. Compra a Série Deturpação, você ganha meu livro de Rebabe Re. Comprar também a Série A Sete Igrejas do Apocalipse, vai ganhar também. Eu vou fazer uma outra promoção. Se você comprar o Mito da Trindade, ou seja, todos os produtos que estiverem na promoção, qualquer um desses produtos na promoção, você comprando, vai ganhar o meu novo livro, e o de Rebabe Re, Criação de Homens ou Divindades de Brindê, tá certo? Essa é a promoção para esse final de ano. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.